Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Dói. Dói porque tem osteófitos soltos, né? Os osteófitos são pequenos pedaços de cartilagem que se soltam e aí o corpo cria ali com uma situação de defesa uma calcificação em volta desse pedacinho e aí essa calcificação acaba friccionando mais o joelho ali, gerando dor, gerando mais desgaste. Então a gente precisa abrir e fazer uma lavagenzinha, né? Pra tirar esses osteófitos pra ir lá, corrigir um pouco da cartilagem às vezes e aí isso chama-se artroscopia, essa artroscopia que faz isso. Então se o seu joelho não tivesse o reforço de massa muscular, você iria estar facilitando aí o processo degenerativo com o sobrepeso que você tem dele. É isso mesmo. Você tem algum problema disso aí em articulação, Bruno? Ainda não, Sérgio. É? É. Zerado, Bruno. Não sei se eu vou adquirir, mas ainda não tenho não. Novinho ainda, né? Novinho ainda. Na caixa ainda. Tá certo. Então, aí o cara perguntou aqui, né? Como questão de cirurgia, cara. Então, quando eu fui no médico a primeira vez, eu fiz o... Aliás, tem várias coisas, né? Eu fui fazer ressonância... Não coube. Eu não tinha máquina que eu cabia. Então em São Paulo só tinham três máquinas que eu podia fazer. E mesmo assim, eu não entrava inteiro na máquina. Só um pedaço. Só a minha perna direita, que é o joelho, que entrava na máquina. Cara, o negócio é uma situação terrível. Aí você ficava com a outra perna de fora, hein? Outra perna de fora. Meio espacate ali, meio deitado. E aí você não pode mexer, porque senão dá errado. Imagina. Que situação, hein, Sérgio? Uns 30 segundos, aquela dor já, né? Cara, situação é uma das piores sensações da vida, cara. Entendeu? Nem é quando a ressonância não é porque é do jeito que eu ficava. Aí o cara falava lá, ó, não pode mexer, hein? Eu falei, tá, é fácil falar, né, cara? Nem aqui ficar equilibrado aqui. Pra mim, o lance, o que o médico tinha me falado na época, era mesmo que eu tinha que fazer cirurgia. Só que ele falou assim, cara, eu não vou pôr você pra fazer cirurgia, porque com o peso que você tem, eu faço a cirurgia, dali, terminou de recuperar, ferra tudo de novo, cara. Exato, sobrepeso demais. Então, sobrepeso, você não vai adiantar nada. Eu fiz muita infiltração, né, que coloca aquele ácido... Ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Então, eu fiz muito disso mesmo. Isso, pra hidratar ali a cartilagem. Que dá uma aliviada. Exato. Mas depois volta a doer pra caramba, né? Passa, ela absorve. Então, era o negócio. E aí, galera, o negócio é o seguinte, Luiz e todo mundo aí, cara. Hoje eu tenho zero dor, cara. Nenhuma. Zero dor, cara. 320 no leg. 340, né? 340. É o recorde. Olha aí. Sabe por quê, Sérgio? O músculo é a armadura do corpo. Você tá com a armadura forte agora. Você fortaleceu. E aí, a sua articulação não sente mais a pressão, porque o seu quadríceps, o músculo da sua coxa já é muito forte. Então, ele que tá segurando a bronca. Exato. E agora, a dor não vem. É como se ele... Você imagina uma estrutura, né? Então, tá o peso em cima daquela estrutura. Antes, o peso inteirinho aqui no joelho. Exato. Porque o músculo era fraco. Hoje, o músculo, ele segura tudo. Faz uma sustentação. Ele é mortaça que passa. Exato. Tá aí. Tá vendo? Então, tem como se recuperar sem fazer cirurgia. É isso. A maioria dos problemas... Musculação é remédio. ...são resolvidos através de musculação e alongamento. Se você tá procurando paradigmas de qualidade e não quer ser enganado, então você precisa conhecer a Red Shark. Gnome, o pobre Loki e o Willi Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red. E para aproveitar ainda mais a Black Friday, eles lançaram uma promoção que você garante até 6 produtos de brinde. Então, entre em contato agora com o vendedor acessando o link aqui na descrição. Tchau. 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 Tchau.